Oi, gente. Bom dia, né? Boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Se não tiver, vai ficar, se Deus quiser. E, aliás, que... Gente, desculpa a minha voz assim. É que eu tô um pouco rouca, né? Mas não tô doente. Só tô rouca mesmo. Mas já já vou tá boa, se Deus quiser. Gente, vamos às nossas resenhas, sem muitas delongas. Vamos falar aqui desse pessoal, nessas YouTubes, né? Que se acham as famosinhas. Gente, o que é isso? Uma é engravida, a outra é engravida também? Será que essas pessoas acham que ter filho é brincadeira? Porque todo mundo sabe que elas fazem isso por visualizações. Trocam de casa, como se trocam de roupa. Até aí tudo bem, né? Que não envolve criança. Mas a partir do momento que você coloca filho no mundo, apenas pra você ganhar visualizações, e porque a outra engravidou, a outra vai engravidar também, ah, minha filha, me poupe, nos poupe, e se poupe. Eu vou falar o nome delas aqui, gente, que eu acho que eu nunca fiz resenha. Ah, sim, já fiz resenha, mas acho que vocês nem lembram. Nem lembram mais pra mim. Porque pessoas que eu sempre faço resenha aqui no canal, vocês já sabem de quem que eu estou falando. Mas tem outras não, né? Que raramente, eu acho que eu só fiz resenha dela uma vez. Aí, infelizmente, eu tenho que dizer o nome, né? Mas eu não tô mentindo. Gente, a Dani Mendes tá grávida, né? Agora, a Josiane Vittar. Vocês acreditam? Virou moda. Uma engravidou, a outra engravida também. Tem pessoas que dizem que inveja. Mas eu não vejo como inveja, não. Eu vejo como elas fazem marketing, né? Pra... Fazem marketing pra ter visualizações, né, gente? Não é errado a pessoa procurar alguma coisa pra... Pra ter visualização pro canal de maneira nenhuma. Que são ganha-pão delas. Agora, o errado... Sabe o que que é o errado? É usar a criança pra essas coisas. Usar a criança pra ter visualização. Isso, gente, eu não acho legal. Nunca vou achar legal. É como eu falo pra vocês. Tudo é gravidez. Tudo é mudança. Tudo é viagem. Tem... Tem pessoas que mudam de casa, como mudam de roupa. Justamente pra ter conteúdo pro canal. E agora, quando o canal tá baixo demais... A pessoa inventa de engravidar. Justamente pra... Ganhar visualizações, pra... E eu não vou falar muita coisa aqui, gente. Pra mim, não ser muito... Se eu fosse falar o que eu tô pensando, o que eu penso... Aí é complicado. E tem gente que fala assim... Ah, mas não é da conta de ninguém. Claro que é da conta de outras pessoas, sim. Se a pessoa mostra até o útero na internet... Não quer que a pessoa dê palpite. Ah, minha filha, mas me poupe. Não é assim que o... Não é assim que... Que a banda toca, não. De jeito nenhum. Tutube, gente... É... Dá dinheiro de graça, sim. De graça. Porque a pessoa posta uma besteira. Já tem muitas visualizações. Tipo, a família é jeito louco de ser. Porque, ao meu ver... Você vê aqueles vídeos dele, nada agrega pra vocês. Ou será que vocês tiram alguma coisa boa dali? Eu, pelo menos, não tiro. São pessoas fúteis, né? Que só sabem ostentar. E os inscritos que colocam o pão na mesa deles, né? Sim. Diretamente, sim. Porque se eles não tivessem os inscritos pra dar visualizações... Eles não estavam onde estão, né? Tem uma, gente, que não tem conteúdo nenhum, que todo dia muda os móveis do lugar. Um dia muda o sofá, outro dia muda o guarda-roupa. É geladeira. Tem dia que a cozinha tá de um lado, outro dia a cozinha tá lá do outro lado. Já é chato esse tipo de conteúdo. Imagine usar uma criança, engravidar, pra se ter visualizações. Ou será que é inveja uma da outra, gente? Eu não acredito que não seja inveja, não. Eu acredito que seja falta de criatividade mesmo. Falta de conteúdo. Só isso. Pois é isso, gente. Uma engravidou, a outra engravidou também, né? E tem outra também que engravidou, que eu sempre falava no nome dela aqui. Que o marido é um zígulô, né? Não trabalha, não faz nada. Dessas outras também, os maridos não... Pelo menos da primeira que eu falei. Também ninguém vê trabalhar. Mas é isso, né, gente? Se elas querem sustentar as zígulô, paciência. Tem mulher pra tudo, né? Mas esse tipo de mulher são as pessoas que não têm muito amor próprio, sabe? Não têm muita autoestima. E muitas vezes elas fazem isso, gente. Pra ter o homem 24 horas com ela pra estar ali, ó. Elas monitorando ele. Mas será que elas acham que não são traídas? Ah, não é que ela quer ficar poliadinha, né? Ele vai e mexe a gaia nela e pronto. E fim de papo. E muitas vezes elas nem sabem. Tem uma aí, gente, que eu sei, que eu não vou falar o nome dela. Que o marido deixou de trabalhar. Fica 24 horas. E até na hora de dormir, sim. Até na hora de dormir, ela esconde a chave. Aí você diz assim, Mika, tu sabe até disso. Tu sabe da vida de todo mundo. Não, gente. É porque o próprio marido já deu a entender no Instagram. E ela apagou a publicação que ele fez. Somente isso. Não passou nem 15 minutos. Ela já apagou. Mas como as meninas são bem rápidas, as meninas foram e printaram e mandaram pra mim. Pois é isso, gente. Se vocês gostarem do vídeo, dá o joinha, tá bom? Se inscrevam no nosso canal que eu vou agradecer imensamente. Sim, gente. Lembrando que eu tenho outro canal, que é o canal Só Verdades. Tô pensando em mudar o nome dele, tá? Aceito sugestões. Por quê? Porque eu quero colocar casos policiais lá, gente. Casos famosos, sabe? Vocês já assistiram a quinta misteriosa, gente? Que é da Jaqueline Guerreiro? Eu quero fazer, gente, mais ou menos aquilo. Mais ou menos parecido com o dela. Não quero ser igual porque eu não... Ai, tem gente que vai dizer, a inveja não, gente. De maneira nenhuma. Era uma coisa que eu já tava pesquisando na internet há muito tempo. E eu tô pensando em fazer isso, né? E se caso não dê certo, eu passo ele pro meu marido. E meu marido faz um canal de humor, uma coisa assim. Tá bom? Beijão, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, tá? Que o Papai do Céu abençoe a vida de vocês grandemente, tá? E juízo, gente, tá bom? Se cuidem que o coronavírus, infelizmente, tá aí. Tchau, tchau.